Bom dia! O que tá acontecendo? O senhor acabou de acordar de um coma de 10 anos. Onde é que eu tô? No Carrefour. Eu tô no supermercado? É que o Hospital Miguel Couto foi comprado pela rede Carrefour. Aquilo ali é Lagoa Rodrigo de Freitas? Coate. Quê? Agora é Lagoa Coate. Coate comprou a Lagoa? Comprou. Encheu de refrigerante. Ficou lindo. Aquele amarelão assim, combinando com o verde do Cristo Jequiti. Jequiti comprou corcovado? Só a estátua. O morro foi comprado pela telefonia. O corcovivo. É todo roxo. Gente, o senhor tá em coma há 10 ou há 50 anos? É que vender o nome é um pouco demais, né? Então, senhor Bradesco. O absurdo que nós vimos aqui a semana passada na aprovação do PL 638 de 2022 tem a possibilidade de privatizar o nome das escolas. O prefeito Cardones quer colocar o nome da escola Emef Coca-Cola. É um absurdo. Esse projeto é ilegal, inconstitucional e imoral, né? Imoral. Daqui a pouco a gente vai ter uma escola chamada Escola Municipal Casas Pernambucanas. É isso que o prefeito tá tentando. Então, a política do prefeito vai toda pro asfalto, o recapiamento, né? Sabe lá se superfaturado, sabe lá se superfaturado ele tá investigando isso e privatizando o serviço público, privatizando a morte, privatizando o cemitério, privatizando agora as escolas. Pegar uma emenda de um projeto aqui de vereadores que não acreditam no serviço público, né? Que apresentaram esse projeto, que atacam sistematicamente o serviço público. Então, é lamentável que isso esteja ocorrendo e que ocorra através de uma emenda colocada aos 45 minutos do segundo tempo, que é um absurdo completo, num respeito ao princípio democrático do amplo debate, né? Desta casa que é pra fazer debate, mas isso não passou pelo debate, gente. Não passou pelo debate, passou sorrateiramente aqui na Câmara Municipal.